A seguir, você acompanha a participação do jornalista e ex-deputado Fernando Gabeira num fórum realizado pela revista Veja, com o tema O Brasil que Queremos. Gabeira fala especialmente sobre a reforma política que precisamos com urgência. Assista. Depois do impeachment, eu pessoalmente resolvi procurar alguns líderes políticos, não estou mais em ação, mas resolvi procurar alguns líderes políticos no Congresso para saber exatamente o que estavam pensando sobre o desdobramento de tudo o que aconteceu. E nas conversas que tive, um tema me pareceu importantíssimo. Todos os líderes responsáveis reclamavam do número dos partidos políticos no Brasil. 35 partidos políticos no Brasil. Isso impede 35 partidos com presença no parlamento e criando, na verdade, para o chamado governo de coalizão, um governo de caos. O governo é caótico porque ele tem que se mover numa situação caótica, inclusive construindo uma estrutura caótica de inúmeros ministérios para atender a tanta gente. Então, é nessas conversas, evidentemente, que eu pensei qual seria a solução possível para isso. A tendência de todos é achar que a solução para isso é uma cláusula de barreira, ou uma cláusula de performance. Aqueles que são contra chamam de cláusula de barreira. Os que são a favor chamam de cláusula de performance. Mas a verdade é a seguinte, um partido político para entrar no parlamento precisa alcançar uma cota de votos, ele precisa ter uma expressão na sociedade. Portanto, essa medida me pareceu uma medida viável a consenso nas lideranças do Congresso e é possível nós iniciarmos um momento em que os partidos sejam reduzidos drasticamente. O segundo ponto foi mencionado aqui pelo ministro Barroso, mas sempre me impressionou muito, que é a questão do chamado foro privilegiado ou foro privilegiado de função. Essa questão, no Congresso Brasileiro, foi sempre levantada. Eu me lembro de como político ter levantado algumas vezes essa questão. É claro que existe um aspecto, no meu entender, que o político merece ser julgado num foro privilegiado, que seria os aspectos em que ele é acusado de ter. É que as acusações se voltam contra o que ele falou ou o que ele votou. Quer dizer, o voto e a fala, a expressão, como na Inglaterra, são uma espécie de privilégio da pessoa que está exercendo o cargo. Mas nos outros casos, não. Isso porque, já se falou aqui, eles não acham necessariamente que o Supremo Tribunal Federal é mais brando do que a justiça comum, a justiça de primeira instância. O que eles acham e sabem é que o Supremo Federal não tem condições de abarcar esse número de projetos, de processos, o que faz com que quase todos contem com a impunidade, contem com o tempo passando sem que eles sejam julgados. Portanto, essas questões me parecem questões viáveis no momento. Nós temos esse foro junto com as 10 medidas contra a corrupção, nós podemos articular também essa questão do foro especial e avançar nesse ponto. Existe um outro avanço que eu vejo no horizonte, ainda não tão determinado, mas é um avanço importante, que é o sistema de governo. Se nós vamos continuar com o presidencialismo nessas circunstâncias ou se nós vamos partir para o parlamentarismo. Me parece que a crise vivida pelo Brasil, nós já tivemos vários episódios da discussão entre parlamentarismo e presidencialismo. Mas agora existe um campo mais favorável para o entendimento do parlamentarismo como uma solução rápida das crises. A crise que nós vivemos até o impeachment foi muito desgastante. Ela foi desgastante do ponto de vista político, mas, sobretudo, agravou muito a crise econômica. Pode ser que agora, nesse contexto, nós tenhamos melhores condições de falar dessa reforma política com o parlamentarismo. E, inclusive, nós vimos como é importante, como isso é cada vez mais importante, a proximidade dos eleitores com os parlamentares. Nós poderemos falar também de um sistema de voto distrital que pode realmente realizar avanços nesse campo. Portanto, abriram-se algumas possibilidades, das quais as mais urgentes me parecem execuíveis, que é acabar com o foro e também introduzir a cláusula de barreira. Existe um outro aspecto que eu acho que deveria nos preocupar quando nós falamos de uma reforma política, é a questão da máquina administrativa. Ela é muito grande, ela é ineficaz e ela é perdulária. Então, como é que nós podemos, politicamente, também, tratar essa questão? Como é que nós podemos avançar nesse campo? Lembro-me que no parlamento houve muitas discussões sobre como reduzir os custos do governo. Portanto, essa questão é uma questão que permanece, porque nós continuamos gastando muito mais, o tamanho do Estado brasileiro, todo mundo sabe, não cabe no nosso orçamento. No entanto, essas questões não são avaliadas. Não há, quando se fala em reduzir despesas no Brasil, é sempre uma proposta no meio de uma situação muito difícil. Eu me lembro, na verdade, a tradição brasileira é falar em reduzir despesas no governo e não conseguir reduzir. Essa é uma tradição, e a tradição também é falar que não vai aumentar os impostos, mas aumentar os impostos. Espero que essa tradição não se confirme agora, nesse novo momento de crise. Eu queria dizer uma coisa que foi mencionada aqui, que eu acho que não está diretamente ligada à reforma política, mas, no meu entender, está ligada à atmosfera política, que é uma coisa que eu já frisei, aquela frase do Tancredo Neves, é preciso que se comece um período em que as ideias briguem, mas as pessoas não. É preciso que a gente comece, realmente, um processo de discussão em que a gente possa fazer avançar o Brasil. Não só nesse campo, porque, quando eu digo o Brasil que quero e penso numa reforma política, eu penso numa reforma política que não apenas faça, reduza o poder do populismo, que é realmente o grande adversário nesse campo, mas uma reforma política que nos permita avançar para outros campos, um campo em que o debate seja mais tranquilo e o debate seja mais frutífero. Essas questões da reforma, que eu menciono rapidamente, mostram que nós temos que ir muito adiante. Vemos, por exemplo, hoje aqui, nós tivemos uma pergunta sobre a condução coercitiva. Nós temos que discutir esse processo também, quando se avançar, no campo da cultura brasileira, a cultura brasileira em relação à justiça e à polícia. O que me interessa são os equívocos que levam, que trazem um pouco de romantismo em relação ao crime e um pouco de dureza em relação à polícia e à justiça. Quero mencionar, por exemplo, no caso do foro. Como existem muitas pessoas investigadas e passíveis de condenação no Parlamento, elas cada vez mais se unem. E hoje elas se unem em torno do maior, digamos, daquele mais capaz de obstruir a justiça, que é o Eduardo Cunha. Ele tem um plantel de pessoas que o apoiam, algumas pessoas também investigadas e que estão com ele, porque sabem que os investigados e as pessoas que vão ser condenadas precisam se unir para obstruir a justiça. E esse processo, esse processo, não tenho maiores críticas à justiça, nem daquelas que foram feitas por aqui, esse processo me intriga, porque nós não temos condições de desatá-lo, a não ser através da justiça. O Eduardo Cunha continua conduzindo o seu plantel na Câmara dos Deputados, nós não podemos impedi-lo disso, quando, na verdade, com as condições, eu diria, se não houvesse foro privilegiado, se não fosse deputado federal, comparado com aquelas pessoas que estão em Curitiba, ele já estaria preso há muito tempo, e não teria saído. Então, é preciso desatar esse nó também, porque se não desatarmos esse nó pelo caminho da justiça, se nós não julgarmos e condenarmos aquelas pessoas que estão lá dentro, elas continuarão articuladas, preparadas e unidas em torno daquele que for mais capaz de oferecer alternativas para obstruir a justiça. Portanto, esse Brasil que nós queremos em termos de reforma política é um Brasil difícil, que nós temos que ter muita humildade, muito trabalho para poder realizá-lo. Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe! Programa Diferente. 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 Programa Diferente.